Eu vou com essa reportagem aqui, ó. A pandemia da Covid-19 trouxe também o fantasma já conhecido dos brasileiros, a fome. De acordo com uma pesquisa da Cufa, os moradores de favelas fazem menos de duas refeições por dia. A gente vai começar hoje aqui no SBT Rio a mostrar ações por todo o Rio de Janeiro de entidades que estão sim ajudando as pessoas pobres nessa pandemia a comer. O jornal Voz das Comunidades foi até a Cidade de Deus para conhecer o trabalho do coletivo Frente CDD. A reportagem é da Amanda Botelho e do Lucas Apóstolo. O coletivo Frente CDD é um dos grupos que trabalha para tentar melhorar essa realidade. A gente vai conhecer um pouquinho dessa história. Rodô? A Cidade de Deus foi a primeira favela do Rio a registrar um caso de Covid-19. E desde então o vírus vem causando grande impacto na comunidade. E pensando nos moradores em vulnerabilidade social, o Frente CDD vem atuando desde o início da pandemia contra o coronavírus e a fome. E assim o Frente CDD já ajudou mais de 15 mil famílias. O Frente CDD surge a partir de um grupo de WhatsApp. Quando começaram a chegar as informações da pandemia pelo mundo, mais especificamente na Itália. Então aqui a gente já ficou com o CRC e a Cidade de Deus foi a primeira favela onde detectou um infectado pela Covid-19. Então a gente iniciou o Frente CDD como uma forma de conscientização dos moradores a usarem máscara, a se isolar se possível e ter todos os cuidados com a higiene. O Frente CDD era formado por moradores da Cidade de Deus e moradores que já eram atuantes nesse tipo de ação. Então a gente já tinha uma certa experiência, mas ainda assim não seria uma ação como antes, de receber uma cesta e entregar. A gente tinha que cumprir as restrições, tinha que ter o cuidado com o isolamento. Então a gente ia nos locais, fazia uma pesquisa com os moradores para ver qual tipo de necessidade que ele tinha, porque às vezes passava da necessidade alimentar. Alessandra, você faz o que? Profissionalmente? Você trabalha? Não, estou desempregada. Mas foi desempregada na pandemia? Foi na pandemia. Você trabalhava de quê? Eu era doméstica e eu não tinha nem o arroz para comer. Eu estava comendo hambú, não tinha nem gás. Aí depois que a Gisele entrou na minha vida, o Frente CDD, aí tudo melhorou para mim. O Frente CDD, ele conseguiu fazer na Cidade de Deus algo que nunca foi feito, né? Muitas pessoas, muitas instituições, ONGs, coletivos, lideranças se unirem num só propósito. Acho que isso foi muito relevante para a Cidade de Deus. E a gente conseguiu, de fato, fazer com todas as doações que chegassem de fora, né? Da iniciativa privada, de pessoas físicas também que doavam bastante. A gente conseguiu fazer com que isso realmente chegasse a cada um morador. Eu agradeço muito. Eu sou a segunda família que eu tenho. Praticamente, eu vivo mais com eles do que em casa. Eu só vou para casa para dormir. Muito bom, gratificante, entendeu? Saber que pode ajudar o próximo. Chegar ali e ver uma pessoa falar que precisa de uma cesta básica a gente tendo para poder ajudar, entendeu? A gente fica com o coração muito assim, feliz de ajudar. Para você ter uma ideia, no último ano, o Brasil soltou de 9 milhões na margem da pobreza para 27 milhões de famintos. Então, é preciso a gente, por exemplo, o auxílio emergencial que foi aprovado em março pelo governo do Estado, até agora não tem prazo. Não tem prazo, não começou. Começou do governo federal, que é isso, que vocês sabem o que é. Então, a gente precisa olhar para essas pessoas. O Brasil passa fome e a gente não pode não olhar para essa realidade dos famintos. 27 milhões de famintos.